O Gustavo Duarte Ele sempre, e eu tenho um vídeo aqui no canal só para ter um breve panorama É uma história muda que vai falar sobre um monstro tipo um Godzilla que ataca Santos A história, como eu disse, não tem balão de fala nenhum Algumas interjeções, uma placa aqui, uma placa ali Mas não existe diálogo entre os personagens E aí o Gustavo Duarte consegue se transformar, criar essa identidade com esse tipo de narrativa Daí depois ele tem aquela revista Có, que era de uma galinha Tem uma outra que eu esqueci qual que é, tem do Chico Bento Já fez histórias para DC, se não me engano fez para Marvel também Agora eu devia ter pesquisado, obviamente, mas acabei fazendo tudo às pressas E não pesquisei Mas enfim, ele tem toda uma trajetória com essa identidade de histórias mudas E é muito legal isso, porque no fim ele está conseguindo atingir o mercado exterior De uma forma quase que universal, sem palavras, sem precisar de um tradutor Na verdade a tradução está simplesmente dentro do nosso código cultural Onde pequenos elementos são mais universais, pelo menos dentro dessa cultura ocidental Dentro das referências que a gente tem nos quadrinhos de super-heróis, por exemplo Ele vai trabalhar com personagens, com características que a gente já está acostumado E que elas se despontam nas formas mais simples possíveis Aqui a gente não tem desenvolvimento de personagens necessariamente A gente tem acontecimentos que a gente já espera através de arquétipos Através de personagens já consagrados Claro que quando ele fazia, ele fez monstros, por exemplo Isso acontece na forma mais simples Do sentido que a gente já sabe o que esperar de um monstro do tamanho de um Godzilla E conhecendo algum personagem que vai se colocar em confronto A gente já tem um outro arquétipo consolidado Ele só precisa trabalhar com isso Através da ação, através do humor, muito humor E aqui sem palavras é isso Então, bem, começo já falando sobre isso Eu sei que a revista sem palavras também está sendo lançada Chegou para quem comprou pela Panini, pela loja da Panini Achei bem legal Mas é um lançamento da Comic Con Semana que vem, para quem está vendo esse vídeo No momento que esse vídeo for ao ar É semana que vem a Comic Con Já acho que começa na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo E que vocês precisam ir Para quem está vendo esse vídeo Acho que é óbvio Mas vocês precisam ir no Artis Valley Acho que é Artis Valley que chama agora Mais de 500 artistas e tal Toda essa propaganda Mas é uma propaganda que vale Porque são artistas independentes Que trabalham Artistas nacionais Artistas internacionais São... é o quadrinho O coração do quadrinho ainda existe Pelo menos nesse setor E outras editoras menores ou maiores Espalhadas ao longo do evento Não vou estar no evento Mas... é... Existem elementos bem interessantes Bem legais nessa... lá E uma das coisas é esse lançamento Sem palavras É um desses lançamentos Bem, o que a gente tem aqui Depois desse... é... Parênteses enorme A gente vai acompanhar São... uma, duas, três... Quatro... Cinco... Seis historinhas E algumas, na verdade Foram bem surpresas Que eu não estava esperando Que eles... Fosse... Que ele fosse trabalhar Quando a... A história inicial Ela é da Arlequina A Arlequina Está fazendo um mega sucesso Todo mundo conhece ela Ok Já é... Já é esperado Que ela apareça O que... É o Hammer Time Ela vai para uma loja Procura um martelo E tenta comprar esse martelo E recebe ajuda Do dono da loja O velhinho vendedor E com toques de humor Obviamente não vou mostrar As partes finais Na segunda história Ela é estrelada pelo Ciborg O Ciborg ele está escondido Porque ele vai para uma loja de discos Comprar uma... Algum... Ele faz coleção de discos De LPs E vai tentar comprar Alguma coisa legal Sem que as pessoas descubram Só que no meio disso Ele é... Confrontado Com um certo antagonista E aqui a gente vai ver Como vai ser o confronto Como vai ser a resolução Da... Desse... Vilão Terceira história É uma história do Superman Essa aqui vai... Me levar para a década de 150 Praticamente Com o Superman Enfrentando monstros gigantes Inclusive fazendo referência Ao próprio monstros Do Gustavo Duarte Nessa história Que lançou ele O Superman Enfrenta essa formigão Ou barata Tá mais para uma barata Nessa baratona Mata ela Ou pelo menos Ela é presa de alguma forma Quem cria é o Lex Luthor E aí Ele vai para casa Coloca a roupa para lavar Só que A roupa está toda suja De meleca de monstro E aí Ele cria um novo monstro Em seguida A gente vai para uma revista Da Zatana Com o seu coelhinho Crowley E uma viagem Para o inferno Para enfrentar demônios E a última A última É... Não Tem ainda mais uma Já também esperada O Coringa Ele vai para um vernissage Vai para uma Vai para uma festa De uma coisa De uma galeria De quadros O comissário Gordon percebe Chama o Batman E os dois ficam Esperando ver O que que o Coringa Vai fazer Nessa... Nessa galeria Até que Ele não faz nada demais Ou eles não Percebem alguma coisa Não roubou nada E a gente descobre O que que ele vai fazer Na galeria E para terminar O que eu achei Inusitado Porque o personagem Eu gosto dele Mas não acho que eu seja Um personagem muito É... Que seja conhecido amplamente Estou falando do lobo A gente tem uma história do lobo Enfrentando Vampiros Vampiros nazistas Coisa mais Aleatória Possível É... É... É esse Confronto do... Essa última história Muda Do Gustavo Duarte Enfim Esse é o volume É bem legal Acho que vale a pena É... O preço foi R$29,90 Nesses preços super salgados Que estão atualmente Mas talvez Na Comic Con Provavelmente vai ter promoção Espero que tenha A última vez que eu fui Estava bem zoado Na Panini Mas é uma história Que acho que vale a pena Para quem gosta Do Gustavo Duarte Para quem gosta De uma história de humor É uma história Que dá para dar de presente Para qualquer pessoa Pensando agora no Natal Porque, bem É uma nativa gostosinha Muda Que a pessoa vai se divertir E vai ter esse Esse breve Esse breve exemplo De uma história De quadrinhos De super heróis É isso Vou ficando para aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o seu pato Para o Facebook Me sigam no Instagram Arroba Para o Seguardo Sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Onde, bem Qualquer compra pelo link da Amazon Me ajuda bastante A trazer coisas novas Trazer coisas diferentes A gente se vê então No próximo episódio Até mais Um bons quadrinhos